Eu tô bem aqui, Helena, na Rua 16, esquina com a Rua 7, no bairro Emerece, na distribuidora de bebida Gavião. Olha o que que tá tocando aí, ó. Antes que alguém me conte a verdade, eu mesmo hago o jogo. Faz tanto tempo que eu não quero nada do que você quer. E a cerveja tá gelada, chega tá cheando, e eu bebendo e escutando, tu acredita? Helena, vem aqui na distribuidora de bebida Gaviões. Tem calvão e gelo também, calvão. Telefone é 949-9231-0632. E é Valtzap também. E eu tô aqui, na distribuidora de bebida Gaviões. Chorando, já emocionado, pensando e bebendo um negocinho de suco. É difícil. Não conta as vezes que eu fui, conta tudo e desistindo agora. Não conta as vezes que eu fui, conta tudo e desistindo agora. Obrigado.